Olá, como vai? Espero e desejo que bem. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Merri Queiroz e hoje trago mais uma meditação para você. Espero que goste, se gostar compartilhe, curta e divida com todo mundo a meditação. Vamos à meditação? Vá relaxando, sentindo o seu corpo, respirando dos pés à cabeça, bem profundamente. Respire, segure o ar nos seus pulmões por três segundos e solte. Vá tranquilizando sua mente, deixando que os passamentos passem e que você fique presente no aqui e no agora, nesta meditação. Vá reparando onde está a tensão no seu corpo, relaxe os ombros, maxilar, glúteos, pernas, pés. Deixe suas mãos ao longo do seu corpo, ou então na maneira que fique mais confortável. Vá ficando relaxado, imagine, sinta, caminhando por um jardim. É um jardim. É um jardim belo, muita grama, animais, pássaros. Então, nesse jardim, você encontra uma árvore, que é uma árvore especial, que te chama a atenção. E você tem vontade de ficar mais próxima dela, mais próxima dela. Então, eu te convido a sentar de frente para essa árvore, de forma que você possa ver toda a sua copa. Sente-se confortavelmente nesse jardim, olhando essa árvore. Talvez, antes de você sentar, você queira tocá-la, sentir o seu tronco, olhar bem para as suas raízes. Então, agora, olhando para essa bela árvore, você vai fazer de conta que você se transforma nesta árvore. Como você se sente como árvore? Você sente suas raízes na terra? Você se sente grande, pequena, frágil ou forte? Como é ser ave nessa natureza, ao redor, dentro desse jardim? A sua árvore tem flores? A sua árvore tem frutos? Agora, imagine-se, sendo árvore, que o verão está chegando ao fim. E está chegando à estação do outono. As suas folhas começam a cair. Os dias começam a ficar mais e mais frios. Agora é outono. E os dias estão tornando-se cada vez mais curtos. Você sabe que logo, logo, será em inverno. Como você vê, tem, existem animais na sua árvore? Eles estão acolhidos? Ou eles foram embora? Agora, o inverno vem chegando. Você não tem quase mais nenhuma folha em seus galhos. E você se sente como se entrasse num sono profundo. O seu tronco vai sendo, de alguma forma, castigado pelo vento. Mas ele é forte. E ele aguenta o vento gelado que passa por ele. Agora, é o meio do inverno. Tudo está muito silencioso. Poucas pessoas nesse jardim. Ou quase nenhuma. Os animais também estão escondidos em suas tocas, nesse jardim. De vez em quando, vem um pássaro, pousa em seus galhos. Enquanto isso, o tempo está passando. E os dias começam a ficar mais longos. Você sente que logo a primavera vai chegar. E aí, ao mesmo tempo que os dias vão ficando mais longos, eles estão ficando quentes também. Você sente o sol. Ele vai ficando mais forte. A primavera se aproxima. Você sente pequeninos brotos que estão nascendo do seu tronco. Dos seus galhos. Você se sente mais quente. Viva. Vivo. Você se sente renascendo. E aí, sentindo esse calor. Os brotos nascendo. Sua copa crescendo. Agora, é primavera. Suas folhas estão verdes outra vez. Você vê muitas flores ao seu redor. Tudo é verde, brilhante. O sol aquecendo. Talvez tenha flores, frutas em você mesmo ou nas árvores ao redor. Você sente o calor e a luz do sol. E como você se sente agora? Como você se sente nesse momento da primavera? O sol aquecendo. O sol aquecendo. O sol aquecendo. E agora, lentamente, você está novamente sentado na frente da árvore que você escolheu. Ela está com uma copa grande, com muitas folhas. Você vê suas raízes na terra. Você tem vontade de tocar essa terra. E aí, olhando essa árvore na sua frente, você se levanta, vai até a árvore. E aí, a toca, agradece, faz uma reverência. Começa a caminhar, tomando distância dessa árvore. E olhando, contemplando toda a natureza em volta. Vendo os animais, os pássaros, sentindo o sol no seu rosto. A grama nos seus pés. E aí, vai voltando. Voltando para onde você estava, nesse aqui e agora. Onde você está, deitado ou deitada. Sentindo os seus pés. Sentindo essa sensação boa de conexão com a natureza. Então, quando sentir vontade, vá mexendo os seus pés. Talvez você queira se alongar, esticar os braços. Vá voltando, abrindo os olhos. Talvez você queira até ficar em pé. Esticar todos os seus braços, pernas. Então, agradecer esse momento. E voltar para aqui agora. Namastê. E a memories. E a- 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 a A- I- A-